E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e hoje o vídeo é muito irado, cara Eu descobri que nesse Fair Cry, descobri não, meu sobrinho na verdade me contou que nesse Fair Cry Tem um modo de criação de mapas personalizados, galera, assim Então as pessoas criam mapas e colocam no jogo, né O jogo tem um sistema pra receber esses mapas e tal E eu estou jogando um mapa que se chama A Festa dos Snipers E meu objetivo aqui é matar 25 inimigos de sniper, certo? Pode ser explodindo as coisas, pode ser fazendo outras estratégias Mas o importante é matar o máximo de pessoas possível só na snipada louca, moleque Então já vamos começar ali em cima, ó Se liga na parada, ó Opa, prende a respiração Beleza A galera já vai ficar em alerta e tal Eu me escondi porque eles estão marcados, então eu tenho total visão do que eles estão fazendo Cara, é mapa personalizado, não tem nada a ver com a campanha, mano E eu vou trazer muito disso aqui porque é muito legal, velho Então esse aqui é o desafio, a festa dos snipers, né Olha ali, ó, tem mais inimigo pra caramba chegando Beleza, era isso que eu precisava Vamos marcar todos eles, certo? Preciso ter todos em vista E esperar que eles vão pra alguma posição maneira Olha, eu já consegui pegar outro, tranquilo Beleza, vamos... Ó, ali já tem uma galera posicionada perto daquele carro ali, ó Eu quero explodir aquele carro ali, acho que dá tempo Vai Aí, garoto, consegui levar mais alguns Vamos lá, eu vou tentar usar o máximo de explosivos que eu conseguir, certo? Beleza, eles estão se aproximando Quanto mais pertinho eles ficarem, melhor pra mim, velho Porque se eles forem se movimentando junto Eu consigo... Olha, ó, tem outro ali, ó, marca ele Beleza, eu marquei mais um, vamos lá Vou ficar de olho Na verdade eu tinha que ter marcado onde estão os explosivos também, né Era importante, mas eu acho que tem um ali que eu tô vendo Tá Aquela coisa eu tento me movimentar, trocar de lado Eu vou, explodou alguma coisa pra causar distração E tento me movimentar qualquer coisa Já que vai dar pra me matar um por um, às vezes, ó Beleza Matei mais um Deixa eu ver se eu consigo um outro Olha que animal, velho É mapa criado pela comunidade, mano Esse jogo é muito irado, sério Só cresce no meu conceito, só Eita porra Será que eles me acharam? Tá, eu tenho bombas Tem algumas outras coisas aqui que eu posso usar também, quer coisa Acho que eu vou jogar um bifão lá no meio da galera lá, ó Vamos ver Caraca, esse aqui vai ter que ser na facada, ó Ai Caralha Ai, caralho Puta, ferrou Ferrou, ferrou, eles tão me cercando Beleza, consegui deitar mais um Ai, 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 ferrou Tá, nenhum atirou Ai, ferrou Puta, me viram, velho Vai, 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 vai Puta, vou morrer, mano Não vai dar certo Ai, caralho Deixa eu correr no meio do mato aqui Vai, tem que me esconder, velho Puta, olha Tinha uma base boa aqui também Pra me esconder Ai, ai Ai, caralho Tá explodindo tudo aqui, mano Beleza, levei mais um Caraca, mano Isso aqui fugiu do controle, velho Meu Deus do céu Nossa senhora Pera, eu acho que rolou Começou a rolar bomba ali, ó Ai Morteiro Nossa senhora Que irado, velho Faltam só seis, filhas da puta Vamos lá Acho que eu consegui me esconder, será? Caraca, viu, mano Que merda Corre, 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 corre Nossa, chegou em mim a bomba Ah, velho Morri com 25 baixas, jovens Ah, que pena Enfim, pessoal Eu vou trazer mais desses mapas Eu gostei muito desse aqui Como é que funciona, né Deixa eu mostrar agora pra vocês Como é que funciona Vamos lá Sair do navegador de mapa Deixa eu dar curtir aqui Porque é muito, muito maneiro E é o seguinte É uma opção simples ali Você seleciona Aí o esquema é em mapa criado pela galera Tá então aqui, ó Navegador de mapas Ah, como que chega até aqui Menu principal Você vai em crônicas Vem em navegador de mapas Vai vir aqui embaixo Vai ter ver todos os mapas, ó Você vem aqui E aí, mano Tem uma infinidade de mapas pra fazer Tem desafio de caça Tem uns criados pela Ubisoft, ó Mas tem uns criados, mano Pela galera aleatória Então tem, ó Matar um exército Ser o exército de um homem só Ser um ninja de Shangri-La Tem um monte de bagulho Muito louco pra você fazer Aqui tá a listinha Mano E é muito maneiro, velho Hoje foi o desafio de Sniper E nos próximos vídeos Eu vou trazendo mais Eu não sei se tem como Eu mandar pra alguém isso aqui Ou pegar links Ou coisas do tipo Mas com o tempo A gente vai descobrindo E trazendo mais mapas personalizados De Fair Cry Pessoal Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Muito obrigado Por ter deixado até aqui Um abraço do Patif Até a próxima E valeu